O que é o amor de verdade? Eu ainda não sei 100%, mas vou passar a minha experiência para vocês. O amor é saber que tem alguém do seu lado. É apoiar a pessoa financeiramente, emocionalmente, formalmente, em todos os quesitos. Amar, para mim, é apenas apoiar do meu jeito alguém do jeito dela. E estar aberto às críticas, mas principalmente aberto a assumir que está certo ou errado. O que é o amor de verdade? O que é o amor de verdade? O que é o amor de verdade? Aprendemos um com o outro e crescemos principalmente em Deus. Você é a primeira pessoa para quem eu quero contar as minhas conquistas, os meus planos, os meus objetivos. Se eu estou em um lugar diferente e você não está, eu sempre penso, Matheus tinha que estar aqui para ver isso. Tudo que acontece eu quero contar para você. Quero realizar todos os nossos sonhos, inclusive a aposentadoria no campo que planejamos com meses de namoro. Aplausos. Aplausos. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL